O que te chocou mais? Me chocou assim a frieza do crime. Que depois que eles mataram a guri estrangulada, ainda cortaram o rosto dela com os pés, né? Como ele conta que foi com o pé dele, né? E tava com sapato, com tênis, né? Depois ainda fez marcas no corpo dela com malajota. Depois deu uma mordida no pulso dela ainda, pra chupar o sangue dela. Diz que ela tinha um gosto horrível porque ela era usuária de droga. E ela era mesmo? Não tinha sido suspeita que ela era? Não, acredito que não. Não, isso aí eles falaram só pra falar mesmo. Porque a moça ali, como o pai dela na televisão fala, eram tudo evangélicos, né? A moça tava indo pra um culto na igreja. E tu já te comunicou com essa moça? Tu conhecia essa moça? Não, a moça eu não conhecia ela. E quando que foi cometido esse crime? Encontraram ela no cemitério de manhã, foi no dia 23 de julho. Eles mataram... Depois que tu conversou com ela? Não, com ele, né? Eles mataram ela no dia 22 de noite. Foi lá pelas 22 horas da noite, mais ou menos, que aconteceu. Que de repente eles cometeram esse crime pra te provar que eles são mesmo? Não, eu acredito que isso aí é uma coisa premeditada, né? Porque pelo que eles me contavam, eles tinham uma rixa com essa moça. Por ela ser lésbica e estar dando em cima de uma outra integrante do grupo deles, né? Já tinha uma rixa, foi uma coisa premeditada. Então, terem cometido algum outro crime ou não? Olha, ele me comentou, o Ezequiel e a namorada dele, um pouco antes de eu fazer essa gravação, que tinha feito... Eles já tinham cometido um crime com uma mulher, mas faz mais ou menos um ano e meio. Só que assim, eles não entraram em detalhes, não especularam muito esse assunto aí. Depois que eu vi esse negócio da menina, daí eu comecei a pensar, né? Bah, vocês que mataram uma menina de 16 anos, são capazes de ter feito outro crime antes, né? Uhum. E aí tu ficou assustado? Como é que tu reagiu? Eu fiquei assim, assustado, porque lá no Milênito Pará, ele confessou na delegacia que matou a menina e que também já... ele foi também... no caso, teria cometido, aliás, outro crime também. Só que no caso, a polícia não revelou o que era, né? Esse outro crime, de que natureza era, digamos, né? Olha, isso aí eu nunca vi, né? A primeira vez que eu vejo isso aí, vou ser sincero, isso aí não são coisas de pessoas normais, algumas coisas de pessoas que sofrem de algum distúrbio. Até na... Denunciar? Não, medo não, porque inclusive na gravação que eu fiz na conversa que eu tenho com o Ezequiel, em vários momentos ele dá risada, como se não fosse com ele, no caso, o que aconteceu. Ele achava engraçado? Achava engraçado, debochava. Estavam comentando que teriam arrancado uma cruz e batido na cabeça dela. Eu fiz isso. Ah, tu fez isso? Eu até pensei que ela tinha morrido por causa da porrada na cabeça. Pois é, uma cruz branca enorme. Batifoso. Não tinha um pingo de remorso. Ficava assim, espantado, entendeu? Eu tava com a ideia de fazer esse vídeo, né? Depois que eu vi o negócio da menina que eles mandaram, que a menina tinha morrido, né? Fiquei chocado, né? Fiquei sensibilizado quando eu vi o depoimento do pai dela na TV, né? Que não, no caso, ele falava que queria pegar, no caso, assim... Aliás, pegar não, queria saber, no caso, quais eram os autores, qual o motivo, né? Porque ele falou até que a justiça, nossa, que é muito devagar, falha muito, né? Mas acreditava que na justiça de Deus tudo se resolveria, né? Eu queria deixar claro, assim, pra pessoal jovem, né? Na internet, assim, que tem Orkut, faz parte do site de relacionamento aí, não irem atrás de conversa na internet. Que, ó, fulano de tal diz que é isso, que é aquilo, não vão atrás, porque vocês podem menos esperar se ver com pessoas assim. Que cometeram uma barbárie, né? A frieza que eles falavam comigo, assim, o jeito, assim, sarcástico. Assim, a falta de humanidade dentro de cada um deles. E eu fiquei assim, na hora, depois que eu vi com ele ali, o sentimento que eu tive sem fazer justiça, né? De denunciar eles sem pagarem pelo crime que cometeram.